Pronto? É isso aí, estamos aqui nessa fazenda balança do nosso amigo Deda do Gado Nilda Boiador e Arlindo Marculino para nós fazer aqui esse maravilhoso vídeo uma toada em homenagem ao saudoso Manuel Laurindo a pedido do nosso amigo Mauro Laurindo e a sua esposa Marciana, lá no estado do Mato Grosso um abraço a vocês Vou pedir respiração ao nosso Pai Divino para nós contar a história do poeta nordestino que está imortalizado desse poeta que eu falo É saudoso Manoel Laurindo Em dois mil e dezenove assim eu fiz a toada falando em Manoel Laurindo uma pessoa estimada só trabalhava com gado cantava muito inspirado nas festas de vaquejado dia 4 de agosto de 2015 o ano Manoel Laurindo sofreu um golpe muito tirano em dois riacho a cidade foi lá no curral do gado no sertão alagoano e assim eu fiz a toada com muita dedicação a pedido do amigo que tem um bom coração que nunca despreza a família nas horas da precisão João Laurindo, seu irmão pensa quem tava mais a seu lado além de irmão parceiro com quem mais ele cantava essa mancha nunca paga da sua mente não sara a triste e falsa lhe dade Mauro que é seu sobrinho me perdeu essa toada Marciana, sua esposa tombe sobrinha adorada pediu pra mim cantar e assim eu fiz a toada bonita e bem desenhada Cistro Lauro ainda é irmão pessoa muito legal conversava com Manoel nas horas que precisava eles eram tudo unidos ninguém não sabe o motivo dessa tragédia brutal miúda sua sobrinha criou-se muito afastado mas sempre muito feliz com as músicas que ele cantava e hoje só resta a história que ele deixou no passado Zé Antônio especial não sente mais alegria onde mais ele passava visita sua família Marquinho é seu filho amado não tem mais prazer na vida Maria Helena ainda sente a falta que ele faz suas filhinhas lamentam a peca do seu papai que hoje mora lá no céu e foi pra não voltar mais verba do gado também ficou bastante abalado quando soube da notícia quase não acreditava ainda hoje sofre sente com essa sua viagem a lagoas ficou triste de Pernambuco se chocou com a morte desse poeta atristo e grande cantor que nunca fez mal a ninguém e a todos só fez o bem no lugar que ele passou o nordeste inteiro parou com triste acontecimento seus amigos de infância chegaram nesse momento o povo todo chorando Manoel Laurindo chegando próximo do sepultamento ofereça essa toada que acabei de cantar peço a família Laurindo que são muito especial que ela vai ficar gravada para vocês escutar saudade 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 Vamos lá.